L.A. L.A. Baby L.A. L.A. Baby Olá, olá Agora a gente tá num... É um shopping isso aqui? Tipo um shopping, tem várias lojinhas e tal A gente tem Target, tem Ulta A gente vai comprar umas coisas Agora eu fiquei do... Música 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir